E aí pessoal, vamos então continuar a Dragon Age Origins e vamos ver aqui nas celas o que nós temos. E aí senhor? Eita moço. Você não foi sentenciado? Ah pá, eu não tinha dado nenhum banho, né? Digam-me por que você está aí primeiro. E você desertou? Ai, tá bom então, cara. E isso importa pra mim, tá? Se tua casa for justa. Por que eles não alimentam você, cara? Como assim? Ah, eu verei o que eu posso fazer, senhor. Ah, esse guarda aqui é oi senhor, tudo bom? E aí você sabe por que ele queria desertar? Bem, no final ele vai morrendo, é mesmo? E quem é esse prisioneiro, exatamente? Parece que é uma perda de tempo você passar o dia inteiro vigiando ele, hein, cara? Parece, é. Ah, cara, eu tive uma conversa com ele, na verdade. Tipo, antes de falar com você. Não caia, cara. Ele pediu por um pouco de comida, cara. Cara, e daí que você perde uma refeição? Este homem poderia ser enforcado logo. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que o pobre pobre poderia estar e ter um almoço no seu colo antes de se descer. Não sei por que você importa. Eu não tenho nada a ver com isso, mas... Se alguém me perguntar por que ele está burrando, eu vou dizer que foi você. Só para que você conheça. Tá, eu vou fingir que fui eu que... Eita, moço, você não viu nada, tá? Tá bom, moço. Mas deixa, pelo menos, né? Se o homem vai morrer, pelo menos deixa ele ter um prazer na vida, que é comer. E comer é muito bom, cara. Comer é maravilhoso. Pelo menos, né? Deixa o cara ser mais feliz. E aí, gente? Vocês estão aqui falando? Oi. Quem é o assessor? O que é que eu me perguntava sobre esse ritual? Ah, pronto. Ele estava esgueirando por aí. Cuidado, o cara pode ser desertado. Nos ermos. Por que eles nos mandaram para a floresta? Se bem que eu preciso ir lá pegar uma flor, mas... E eles estão te obrigando a estar aqui, senhor? Hum, faz sentido. Ok. Tá bom. Tchau. Ih, senhor, eu tirei a sua conversa daqui. Foi mal. Não sabia, não. E aí, moço? Não posso afirmar. Eu nem lembro se eu vi isso. Ah, é você mesmo que eu quero... Que digo, vender coisas. Ah, e você precisa de ajuda para encontrar essa garota, né? Vai que ele dá um dinheiro para nós. Ah, eu tenho certeza que você tem melhores coisas para fazer do que correr errands para mim. Eu consigo encontrar ela eu mesmo. Tá, tá bom. Certo, cara. Deixe-me saber o que você gostaria. Muito obrigada, moço. Você me vendeu muitas coisas. Tipo, uma coisa muito boa que ele vende mochilinha. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos um grupo aqui conversando. E aí, gente, o que é? A senhora, ela está falando só um pouquinho... Ai, calma. Isso, faz esse barulho, gente. Oi, senhora, tudo bom? Eu tinha que interromper aqui. Não pode interromper a senhora. Tá bom, eu quero mais nem interromper. Ô, senhora, tudo bom? Não foi tão difícil assim, senhora. Foi até fácil. Não foi tão difícil assim, senhora. Sabe o que é isso, cara? Que aí? Que aí, cara? Eu tenho que aí. Então, moço, eu acredito que o Rei Kaila... Acredito que a batalha terminará bem. Verdade, senhora. E você sabe muito sobre as provas das trevas? Ih, rapaz, sei lá. Como assim? Eu sei que o desvanecer é onde você vai contar... Você sonha. Uuuh, o que é que é essa cidade negra, cara? Ah, mas aí é a Chantra, né? Eu ouvi essa história antes. Ah, cara. Muitas explicações são feitas. Não sei. Pelo menos é algo pra refletir, não é mesmo? Ai, senhora. Tá tão legal falar com você, mas é... Você tem razão. Preciso falar com a Lista aí. Ai, senhor. Tranquilo? E aí, tranquilo? Tranquilo? Você é um mago? Tranquilo? Tranquilo? Ah, o que que é um encantamento? Exatamente, senhor. É a prática de moldar o lyrium magico into items first practiced by the dwarves. The Tranquilo have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff, or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents that allows the Tranquilo to work with Lyrium's soul. A true mage could not. Cara, sua voz me dá um sono, rapaz. Quais tipos de encantamentos existem? Runes existam that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a prize, as we know only too well. Yeah, thank you, senhor. Cadê o Alistair? Alistair, meu filho, onde você está? Alistair, falaram que você estava pelo Norte, não tem mais nada aqui, não tem nada ali, ali tem uma mesa e uma pessoa, o senhor, você viu Alistair por aí? Quer dizer, não uma, vários, né? Você precisou de algo? O que é agora? Há não o Grey Wardens perguntar mais do que o Cercle? Eu só vim para oferecer uma mensagem da Reveada Mãe, senhor Mãe, ela deseja sua presença. O que ela deseja deseja, não tem preocupação para mim. Eu estou ocupando o Grey Wardens, pela ordem do Senhor, eu posso dizer. Eu deveria ter pedido ela para escrever uma nota? Diz ela que eu não vou ser harassada nesse modo. Sim, eu estava harassando você por oferecer uma mensagem. O meu filho já está tretando assim, rapaz. E é só a Karen aqui, moço. Você é um cara muito estranho, na verdade. Você não é a primeira mulher para me dizer isso. Espera, nós não nos conhecemos, não é? Eu não acredito que você é outro mage. Mas nós não nos conhecemos, você deve ser o Alistair. Ou Alistair, como eles gostam de falar. Porque eles não são brasileiros. E isso faz você ser o novo deputado Duncan, eu acho. Eu estou feliz de conhecê-lo. Como membro da ordem, eu vou acompanhá-lo quando você se preparar para a reunião. Para você te conhecer, meu nome é Luba. Certo, isso foi o nome. Você sabe, aconteceu para mim que nunca houve muitas mulheres em The Grey Wardens. Eu me pergunto por que isso é. Olha, moço, não vamos começar aqui com uma questão assim, muito filosófica. Senão a gente vai expulsar muita gente aqui. Provavelmente porque nós somos muito inteligentes para vocês. Incrivelmente azarada. Ha! Ouch! E aquela discussão que eu presenciei sobre o que era, cara. É isso seria inadequado. E cara, e quanto aos outros recrutas? Não, acho que eu encontrei sim os dois. Isso faz as coisas simples, então. Eles vão voltar com o Duncan agora. Estou ansiosa para viajar com você, cara. Você está? Huh, isso é uma mudança. Se você tem perguntas, deixe-me saber. Se não, faça-se. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E vamos lá. Se você chegou até aqui, coloque aí no comentário. A lista é inocente. E vamos deixar todo mundo confuso sem entender o que está acontecendo nesse vídeo. Mas é isso aí. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E continue assistindo os vídeos que estão aparecendo aqui nesses cards. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.